Oi gente, então Descomplica vai dar uma dica aí super bacana pra você que não sabe o que fazer com aquela parede Sim, aquela parede que a gente tem, todo mundo tem uma parede né, que a gente olha e diz assim ó Meu Deus, o que que eu posso fazer nessa parede? Então gente, tem gente que não gosta de colocar cor na parede Tem gente que não gosta de usar papel de parede Então eu vou dar uma dica aí super bacana de como renovar as suas paredes com elementos decorativos E nós vamos falar aí das famosas boas e rias Gente, o que são as boas e rias? As boas e rias são aquelas barras trabalhadas que a gente adorna as paredes Geralmente elas são vendidas em barras de 2 metros E a gente usa a imaginação gente, eu vou colocar aí algumas imagens pra mostrar pra vocês o que é possível fazer com as boas e rias E aqui gente, no estúdio Luiza Pilar, eles vendem tá, a marca Gart Que é uma boas e rias que ela é feita de polistireno, de alta densidade Quando a gente fala gente, alta densidade, olha aqui ó Ele, ó, ele é bem rígido gente tá E ao mesmo tempo ele também trabalha, tá E ele é super resistente Aí gente, dá pra brincar Eles tem uma linha de rodapés Tem essa linha de boas e rias Que a gente pode fazer composições Dá pra fazer quadros na parede E tem a linha de, vou mostrar aqui pra vocês Olha só as combinações que a gente pode brincar, tá Eles tem a linha de rodapés Tem a linha de rodameio Tem a linha de, de tetos Aqui vou mostrar pra vocês, ó As sancas, olha que legal que dá pra gente fazer, né Então tem várias combinações aí que a gente pode fazer E tem aqueles apliques gente Que a gente pode, ó, brincar, tá Também adornar uma parede, gente As boas e rias elas vieram pra ficar E o preço é super acessível A gente pode ter, brincar, né A gente pode ter uma parede branca Colocar uma boas e rias com cor Ou a gente pode ter o inverso Colocar uma parede com cor E colocar uma boas e rias branca Gente, aí a criatividade, tá Nada de ter parede aí sem vida Vamos renovar a casa Com produtos aí fáceis e acessíveis Gente, a colocação é muito fácil, tá Porque vem barra de 2 metros É só cortado Isso aqui é muito fácil de cortar E se aplica com cola e fita 3M É muito fácil, gente, tá Então super dica aí Quer renovar a casa Com preço acessível E sem gastar muito Invista em boas e rias E aqui no Estúdio Luiza Pilau Tem uma infinidade, tá De boas e rias Beijo E aí